Música Na Colômbia, onde há tanta divergência política, Gabriel Garcia Marques é uma unanimidade. Todos reverenciam o autor, cujas obras sempre retrataram o país, embora de uma forma bastante pessoal. Santiago sempre dormia como o pai tinha dormido, com uma arma dentro do pillow. Mas, naquele dia, antes de sair da casa, ele colocou em uma caixa, após ter tomado o cartilho. Ah! Santiago! Ele é um escritor latino-americano, é um homem americano, é um homem do seu tempo e que busca, na realidade, a matéria da sua literatura. Quer dizer, aquele tipo de violência da crônica de uma morte anunciada, os códigos de honra da província, do interior, isso é o interior da Colômbia e o interior da Bahia, é o interior da Guatemala e o interior do Chile. As suas histórias são extremamente sobrenaturais, mas é uma história que vai a fundo na própria história da América. E a Colômbia é a que representa para ele esse espaço social, esse espaço da literatura, esse espaço da história americana. É porque ele conhece bem, é uma sociedade que tem uma região litorânea, ela tem a região da cordilheira e também as suas florestas. Então, essa mistura, essa heterogeneidade de ambiente, proporciona também a fertilidade de sua mente. Este paralelo entre o universo pessoal de Garcia Marques e o da América Latina em geral, está mais explícito do que nunca em uma de suas obras. O general em seu labirinto traça de uma forma delicada e meticulosa o perfil de Simón Bolívar. Quando ele trabalha o general em seu labirinto, ele mostra a solidão também que invade os grandes personagens da história nacional. A solidão também que vive dentro do homem americano, por ele não poder corresponder aos seus anseios transnacionais, digamos assim. Então, na verdade, quando Gabriel Garcia Marques pretende descrever aquela Colômbia, digamos assim, magnífica, ele não pode omitir o problema da ditadura que existe ainda num processo em que a classe dominante, os criolhos e os militares dominam e o povo vai apenas servir de massa, de manobra. E ele mostra o desespero, a tristeza do general abandonado. O general em seu labirinto também demonstra um talento que o público em geral desconhece em Garcia Marques. A vocação de jornalista, ofício que ele abraçou na juventude, época das vacas magras. Não há nenhuma diferença entre o Garcia Marques jornalista e o Garcia Marques escritor, porque ele defende e prova que o jornalismo é um gênero literário, ou deveria ser. Quer dizer, o apego à minúcia, à veracidade, ao detalhe do Garcia Marques ficcionista é fruto do Garcia Marques repórter. Quer dizer, ele prova isso. Esse é o grande objetivo do Garcia Marques, tentar fazer reencantar o cotidiano, tentar fazer com que a gente se assombre ainda com as coisas da realidade, porque a gente leva essa vida tão na mesmice, aceitando tão passivamente as coisas. A gente aceita passivamente o que acontece, acha que é comum a violência que está aí do nosso lado, ao dia a dia, então eu acho que a obra dele vai ter justamente esse tom, de que dá uma balançada na gente, dizer, ei, isso não é comum não, você tem que se assustar, tem que se assombrar com isso, tem que se emocionar, tem que chorar, tem que rir, tem que gritar, não, isso não pode acontecer, sabe? Então eu acho que essa é a emoção que a obra dele me causa. A união indissolúvel entre o escritor e a América Latina também está presente em 100 anos de solidão. Para muita gente, a saga da família Buendia, na fictícia cidade de Macondo, se confunde com a história do continente. A história dos Buendia é uma sequência interminável de gerações, e nessa sequência interminável de gerações, ele pretende mostrar as permanências culturais que nós temos. Então o Macondo é realmente uma construção de um novo mundo, um novo mundo que já se constrói na miséria, já se constrói com elementos importados, onde a modernização vai trazer até certo ponto o deslumbramento daquela sociedade, mas que mantém a permanência de famílias que iniciaram a sua construção, como os Buendia, e as contradições entre o moderno e o tradicional. E nessa cidade inventada, ou nesse espaço fictício, vão se desenvolver os personagens, a história, e quase sempre, sempre, uma história que vai ter um vínculo com a realidade presente que esse escritor está escrevendo ou está retratando. Gabriel Garcia Marques ainda tentou agir de forma prática para ajudar a Colômbia a sair do caos. Ele chegou até a participar de negociações com os grupos armados, sem, no entanto, alcançar maiores resultados. Hoje, Garcia Marques mora no México, mas mantém o interesse por seu país, como acionista principal de uma revista semanal, comprada com o dinheiro que recebeu do Prêmio Nobel de 82. Aqui no Brasil, Darcy Ribeiro me disse uma vez uma coisa fantástica, na América Latina seremos todos resignados ou indignados. Não é que a Zé Garcia Marques é o exemplo típico de um indignado, ele não vai se conformar nunca. Então a política faz parte da vida dele, não da obra dele, nunca escreveu um panfleto na vida, nem no jornalismo, nem na literatura de ficção. Mas a política está lá. No próximo bloco, a gente continua a falar deste fantástico escritor. Que acaba de presentear o mundo com o primeiro volume de suas memórias. Nós vamos continuar com a literatura de Gabo. Nós voltamos em um minuto. Esta declaração de Gabriel Garcia Marques não é uma mera frase de efeito. A poética e inacreditável história contada no livro O Amor nos Tempos do Cólera, por exemplo, foi inspirada nos Paz de Gabo. Quando o Garcia Marques estava escrevendo O Amor nos Tempos do Cólera, foi um tempo que a gente conviveu muito de perto, mas muito, 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 quase todo dia, três vezes por semana. E era incrível como ele ia construindo a história. Eu tive com ele em Cartagena, eu fui do México a Cartagena na época, conheci o pai dele, conheci a mãe dele, e ele interrogava os dois, mas era um interrogatório policial, era muito mais do que uma reportagem. E quando o livro ficou pronto e eu li o livro, é uma coisa fantástica, porque eu não sabia mais distinguir o que era verdade e o que era mentira, portanto, era tudo verdade. A narrativa do Garcia Marques, ele gosta muito de dizer que ele aprendeu a contar histórias com a família, com a mãe, com a avó, com o avô e tal, e que essa é uma forma, ele quis escrever como a mãe dele contava histórias, acho que ele disse isso em algum lugar. E eu acho que isso só prova o embasamento cultural latino-americano da narrativa dele. Esta frase de Gabriel Garcia Marques demonstra todo o carinho dele pelo avô, um coronel do exército cujas histórias estão espalhadas ao longo da obra do autor. Mas suas influências familiares não param por aí. A avó, mulher do coronel, foi a grande responsável pela visão mágica que Gabo tem do mundo. Ele foi criado pelos avós, pelo pai e pela mãe da Luísa Santiago, a mãe do Gabo. Então era uma casa de mulheres, era uma casa cheia de mulheres, de tias, de empregadas, as empregadas eram índias, indígenas, e aquelas mulheres que entravam e saíam, e aquela avó que delirava, e o avô era a única figura masculina. Quer dizer, o avô era a realidade, as mulheres eram o delírio. Que é mais ou menos o que acontece na vida da gente sempre. Então, essa figura foi muito marcante, né? Foi uma coisa fantástica. Ele conta, de uma maneira super simples, e por isso mesmo de uma grande emoção, o dia que o avô levou ele num armazém, onde abriam as caixas e havia em gelo os pargos. E ele pôs a mão no gelo pela primeira vez. Aí é o começo de 100 anos de solidão. Quer dizer, toda obra dele é toda a vida dele. Por outro lado, também, a sua avó, ela era uma mulher que vivia sempre no mundo da fantasia, contando histórias fantasmagóricas a respeito das lendas e dos mitos indígenas, que se entrecruzavam com as lendas e os mitos espanhóis. É impossível que alguém que tenha vivido isso com essa intensidade consiga se livrar. E nem vai querer se livrar desta presença, que de uma certa forma acompanha ele. A excelência de toda a obra de Garcia Marques faz com que seja difícil simplesmente escolher qual o melhor livro do autor. Olha, eu gosto muito de tudo que ele escreve. Às vezes, em um ou outro conto, eu não gosto tanto e tal. Agora, sem dúvida, eu acho que o que ele escreveu de melhor foi 100 anos de solidão. O que eu mais gosto é o amor nos tempos do cólera. E o que eu queria ter escrito é ninguém escreve ao coronel. Ninguém Escreve ao Coronel é uma das várias obras do escritor Gabriel Garcia Marques adaptadas para o cinema. As telas são uma outra grande paixão do escritor colombiano. Nada, coronel. Não espereva nada? Nada mais passeava por aqui? Gabriel Garcia Marques é o escritor latino-americano que mais tem obras adaptadas para o cinema. A que se deve isso? Eu acho que se deve, basicamente, ao entusiasmo que as pessoas têm com esse mundo meio sonho que ele descreve em suas histórias, em seus livros. E o sonho é uma linguagem muito parecida com a linguagem do cinema, ou seja, a única linguagem humana, ou a linguagem que conhecemos, que se pareça com a linguagem do cinema, que é a irmã, na verdade, da linguagem do cinema, é a linguagem do sonho. E talvez por isso as pessoas, os cineastas, os roteiristas, os produtores, se interessem muito pela literatura de Garcia Marques como base para filmes. Eu acho que também tem a ver com o seu próprio interesse dele, de Garcia Marques, pelo cinema. Ele fundou e dirige uma instituição relacionada diretamente com o cinema, e que tem uma escola de cinema, etc. Ou seja, é uma pessoa muito integrada nessa atividade. Talvez por esses dois motivos. A mais recente obra de Garcia Marques, conforme a gente já falou, acaba de ser lançada aqui no Brasil. Trata-se da primeira parte da autobiografia Viver para Contar, que ainda terá mais dois volumes. Ao final do primeiro volume, o leitor fica com a sensação de ser um novo amigo do escritor. Para os velhos amigos, então, é a reafirmação da personalidade amável do surpreendente Gabo. Eu não faço parte do núcleo antigo de amizades dele, nem dos mais íntimos. Mas uma coisa que me comove muito é como o Garcia Marques, que em vários momentos da vida eu entendi como uma das pessoas mais poderosas e mais famosas do mundo. Continuava absolutamente fiel àquelas amizades de quando ele era, como ele mesmo diz, feliz, pobre e sem documentos. Ainda não, 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 não. Amém. 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 Tchau, tchau.